Caramba, tô um pouco nervoso. 2020 foi o resultado de vários anos da minha vida, né? Vários anos que vieram acontecendo coisas, né? Eu comecei minha carreira nos vídeos em 2017, aí eu fui gravando, eu fui, eu cresci um pouco, aí veio 2018, eu cresci bastante, veio 2019, eu cresci mais ainda. Eu acho que 2020 foi o ano em que, brum, eu tive essa realidade, eu tive o contato com o resultado disso tudo. E aí eu acho que 2020 veio a realidade, veio o pum, olha, a vida é isso aqui e não é tão maravilhosa assim, não é tão bonita assim, fica esperto, toma cuidado. Eu acho que foi isso, acho que foi por isso que 2020 foi o ano tão difícil da minha vida. Eu acho que eu perdi o controle da minha vida em março de 2019, quando meus postuídos estavam super estourados, estavam pegando mais de um milhão de views por vídeo e aí eu falei, eu quero mudar de conteúdo, né? Só que eu tava tão apegado ao número de views, ao engajamento, a tudo, que eu mudei de conteúdo e naturalmente, eu comecei a testar outros conteúdos e naturalmente esses conteúdos não tiveram o mesmo tanto de sucesso que o postuído. O postuído pegava um milhão de views, os outros vídeos às vezes pegavam 100 mil, 200 mil, até muito menos do que isso quando eu postava no YouTube. E eu chutei, né? Porque eu falei, cara, eu tava tão apegado ao número de views, né? Que eu postava um vídeo e dava 200 mil views, eu achei que eu tava fracassando, que eu tava flopado, que ninguém mais gostava de mim. E eu acho que nesse momento foi quando eu comecei a perder as séries da minha vida. Velho, eu tenho uma explicação pra isso. Quando um YouTuber começa a gravar vídeo, um influencer, seja no Instagram, no TikTok, ele posta um vídeo, dá mil visualizações, ele fica feliz, né? Aí ele posta outro vídeo, dá 10 mil visualizações, ele fica mais feliz. Aí dá 100 mil visualizações, ele, meu Deus, caramba, eu tô estourado. Aí dá um milhão, ele, caramba, meu Deus, é um milhão de visualizações, nossa, eu tô muito feliz, eu tô eufórico, eu tô estourado e tal. E sem perceber, o seu cérebro vai atrelando a sua felicidade ao número de views, ao engajamento, a quantos seguidores você tá ganhando por semana, e o seu cérebro começa a ficar dependente disso, o seu corpo fica dependente disso, né? Todos esses movimentos que acontecem, liberam dopamina no seu sangue, no seu corpo, nessas hormônios, e seu corpo fica viciado nisso. Então você quer ter cada vez mais visualizações, mais seguidor, mais engajamento, e aí, bum, quando vem o momento, né, de que você não tem o mesmo tanto de números que você tinha antes, você começa a ficar deprimido, você começa a ficar triste, né? Quando o vídeo que você acha que vai viralizar não viraliza, você fica de cama o dia inteiro, né? E isso eu tenho certeza, aconteceu muito comigo, e infelizmente acontece com muitas outras pessoas dessa miséria que eu. E aí você começa a repensar, cara, peraí, o que é que ele realmente me faz feliz, né? Porque se a minha felicidade for depender de número de views, né, de engajamento, eu tô lascado, eu tô fudido, porque nunca vai depender de mim, vai depender de uma coisa que depende dos outros, né? Você faz o vídeo, você posta, se ele vai viralizar, se o povo vai gostar, é uma coisa que tá além de você, não depende de você, né? Olha, em 2020 eu fugi muito da realidade, eu acho que a maior lição que eu tirei de 2020 foi a que eu fugi da realidade, as coisas não aconteceram da forma como eu quis, como eu disse antes, eu perdi o controle da minha carreira, eu tava incontente com as coisas que estavam acontecendo comigo, e ao invés de encarar de frente a realidade, tipo assim, olha, existe pandemia, existe quarentena, você não pode gravar em grupo, você não tá contente com o seu conteúdo, você quer mudar seu conteúdo, você quer fazer outras coisas, e você vai lá, né? E no meu caso, o que aconteceu comigo foi o que eu não fiz, né? Eu vi o problema, eu vi as coisas desandando, as coisas não acontecendo da maneira que eu esperava, que eu queria, e ao invés de encarar a realidade, eu fugi dela, né? Ao invés de falar, cara, a realidade é essa aqui, mas beleza, eu vou jogar com o que eu tenho, aí quarentena, vou gravar sozinho, não tô gostando dos conteúdos que eu tô produzindo, vou produzir outros, vou consumir conteúdos diferentes, vou ler um livro, vou fazer isso, vou assistir uma série pra me trazer inspiração, não, nada disso, as coisas não estavam do jeito que eu queria, esse foi o maior aprendizado que eu tive em 2020, eu aprendi que eu não posso fugir da realidade, eu não quero fugir da realidade, mesmo quando as coisas não estiverem boas, eu preciso encarar a realidade de frente, eu não quero que as coisas vão mal e eu simplesmente, ah, então já que tá ruim, eu vou desistir, não, minha maior lição de 2020, eu quero encarar de frente a realidade, eu preciso encarar de frente a realidade, não quero fugir dela. O pior momento do ano foi devastador pra minha saúde mental, que foi a minha crise de ansiedade, eu tive crise de ansiedade, eu fiquei uma semana sem entender o que tava acontecendo comigo, eu ia deitar pra dormir meia-noite, ia conseguir dormir seis da manhã, coração disparado, fui em cardiologista, fui em psiquiatra, fui no endoco, né, pra fazer teste no estômago, então assim, eu falei, cara, meu corpo surtou, minha mente surtou, meu corpo surtou completamente, agora eu preciso me cuidar, eu cheguei nesse ponto de que eu tava tão, eu tava tão surtado que, meu corpo surtou pra eu poder perceber que eu tava surtado, e esse momento também foi muito difícil, sem sombra de dúvidas. Eu acho que nesse momento da pandemia, eu falei, cara, quer saber, se minha carreira acabasse aqui agora, não ia ser tão ruim, tipo assim, eu pensei isso, tipo assim, ah, se minha carreira acabar aqui agora, vida que segue e tal, o que eu penso hoje, eu fio, falo, cara, como é que eu poderia abandonar a coisa que eu mais amo nesse mundo, que é a minha carreira, que é o que eu faço, é a coisa que eu mais amo nesse mundo, jamais eu posso abandonar isso. Eu nunca tinha lidado com a sensação de me sentir tão inferior aos outros, eu comecei a me sentir como se eu realmente fosse um nada, como se eu fosse um merda, e teve uma outra coisa também que aconteceu esse ano, que foi muito difícil, eu comecei a me comparar demais com os outros, né, e como dizem algumas pessoas, a infelicidade do ser humano começa quando ele começa a se comparar com outros, então, foi um ano que eu comecei, eu lidei com coisas que eu nunca tinha lidado de forma tão intensa, realmente eu comecei a me comparar com os outros, e comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir muito mal, porque eu vi o sucesso dos outros, porque eu vi os outros trabalhando, conquistando isso, aquilo e tal, e eu me via parado, eu me via numa situação onde eu não conseguia produzir, onde eu tava sem ideia, onde a minha realidade não dava tão boa, e eu me fechei, e foi difícil, enfim, por essas e alguns outros motivos, 2020 foi o ano mais difícil da minha vida, com certeza. Então, como eu disse antes, né, eu atrelei muito a minha felicidade ao meu sucesso, né, ao meu sucesso, sucesso que eu digo no número de vírus, visualizações, seguidores, engajamento e tudo mais, então, a minha felicidade era isso, né, ao fim de 2020, o que eu venho mais lutando, e graças a Deus eu venho conseguindo, eu não quero que a minha felicidade esteja atrelada a isso, a régua pro meu sucesso hoje é o seguinte, eu produzi, eu tô criando, eu tô num processo de criação artística, então eu tô fazendo sucesso. Eu terminei o dia, eu fiz alguma coisa produtiva no quesito de arte, eu escrevi algum roteiro, eu gravei algum vídeo, eu pensei em ideias, eu articulei gravações, eu organizei, eu li um livro, eu consumi algum conteúdo que me dê inspiração, então pronto, eu fiz sucesso. Eu não quero mais ter a ideia de que sucesso pra mim é ganhar milhões, é ter engajamento, é ter seguidora, eu quero, sim, eu sou um artista, eu sou um artista, eu quero criar, eu quero que a minha felicidade esteja no processo de criar o conteúdo e não no resultado do conteúdo que eu criei. Esse é o maior diferencial daqui pra frente, se Deus quiser, diferenciar uma relação a mim no passado, né? É isso que eu quero pra minha vida, eu quero que meu sucesso seja esse, né? Se porventura as outras coisas acontecerem, vão acontecer. Não é isso que eu tô buscando, não é isso que eu busco como prioridade na minha vida. Não fugir da realidade, parar de se comparar com os outros, ter paciência, muita paciência, não depositar muito a sua felicidade nos outros ou em outras coisas, saber bem o que te faz feliz, estudar realmente o que te faz feliz. O que você quer pra sua vida? Por que você faz isso? Por que o querido acorda pra gravar vídeos? Por que ele faz isso? Pra que ele grava vídeos? É isso. Eu me peguei pensando muito a respeito disso esses dias. Eu cheguei à conclusão que eu quero ser lembrado como uma pessoa que, acima de tudo, não desistiu, que enfrentou dificuldades, né? Que tinha tudo pra desistir, que não precisava do que eu tô fazendo, não preciso disso que eu faço, mas que mesmo assim eu não desisti. Eu continuei tentando, mesmo nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos, eu encarei a realidade de frente, eu tentei e eu fui atrás. Eu acho que esse é o maior legado que eu quero deixar pras pessoas, que eu não desisti, que eu continuei. Ah, 2021, eu quero utilizar na maduridade que eu adquiri esse ano, eu quero utilizar na força que eu adquiri esse ano, porque o que não mata, fortalece. Então, se eu não morrer esse ano, 2021, eu vou estar muito mais forte do que eu estive esse ano e eu quero produzir todo tipo de conteúdo em 2021. Eu quero destrinchar minha criatividade, eu não quero ficar preso a uma só coisa. Nos últimos anos eu fiquei preso a um tipo de conteúdo. Em 2021, eu quero produzir conteúdo infantil, eu quero produzir videoblog, eu quero produzir live, eu quero tirar dúvidas de seguidores na internet, eu quero produzir skets, eu quero produzir possuídos, eu quero me destrinchar como artista, eu quero tirar leite de pedra da minha criatividade. É isso que eu quero fazer pra 2021. E eu quero aqui agora agradecer a cada um de vocês, você que tá vendo esse vídeo, você que tá vendo esse vídeo, muito obrigado por me darem a oportunidade de entreter vocês, de crescer com vocês. Afinal de contas, eu tenho passado muita coisa na minha vida e poder compartilhar isso com vocês e nos utilizarmos como forma de crescermos juntos, eu acho isso maravilhoso e eu sem sombra de dúvidas quero isso com a minha vida. o meu conteúdo a partir de agora vai ser a obra que eu vou deixar para o mundo. Então, podem ter certeza que no que eu puder fazer pra ajudar o próximo, pra, de repente, nem que seja servir um pouco de inspiração ou então um pouco de gatilho pra você que tá assistindo isso, eu vou fazer. Fechou? Então, muito obrigado a cada um de vocês e tamo junto, viu? É nóis, nos vemos em 2021. Hahaha, woo!